Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos! Eu sou o Arthur Ferreira, esse é o nosso canal Dica do Veterinário e hoje eu vim aqui para falar para você que tem um animalzinho que está com algum tipo de problema de saúde ou você conhece alguém que tem algum animalzinho que constantemente tem algum tipo de problema de saúde. Todos os dias eu recebo centenas de perguntas das pessoas me pedindo, pelo amor de Deus, o que é que eu faço para cuidar do meu animalzinho? Doutor, meu animalzinho não quer comer? Doutor, meu animalzinho está caindo pelo? Doutor, meu cachorrinho está com vômito? Meu cachorrinho está com diarreia? Minha cadela atacou os filhotes? Minha cadela comeu os filhotes? Minha cadela está sangrando? Meu macho, meu cachorro macho está sangrando? E diversas outras dúvidas que as pessoas têm. E eu preciso falar para vocês uma grande dica, mas você tem que ficar até o final do vídeo para que eu possa explicar para vocês. Para quem está me acompanhando, já sabe que eu estou fazendo uma viagem pelo Brasil e hoje eu estou na cidade de Avaré, São Paulo, estou na beira da represa aqui de Avaré, lugar muito bonito. O dia hoje está meio nublado, ontem estava um céu maravilhoso, um sol muito quente, deu para curtir bastante por aqui com a criançada. Mas vamos lá, diretamente ao ponto. O que eu vejo que a maior parte das pessoas tem um animalzinho, mas ninguém teve nenhum tipo de instrução para ter o seu animalzinho. A gente está acostumado a ter um animalzinho à moda antiga, que a gente criava o nosso animalzinho com arroz, com fubá, misturava carne. A gente quando tinha algum, ah, meu cachorro está comendo mato, ah, ele está com dor de barriga. Ah, vermífico, dá uma vermífico quando é filhote só, depois não precisa mais fazer vermífico. E as pessoas criam os cães hoje em dia, em meio de 2020, como se criava há 10, 20, 30, 40 anos atrás. Até mesmo nossos familiares, nossos avós, bisavós criavam os animais. E quando a gente tem hoje o avanço da medicina, o avanço da medicina veterinária, o desenvolvimento hoje de tecnologia, exames, onde a gente consegue ter o diagnóstico das doenças, a gente se esquece de utilizar essas ferramentas. E para quem já me fez perguntas aqui embaixo nos comentários, sabe que eu sou um tanto quanto, às vezes, repetitivo na hora de dar as respostas para essas pessoas. Porque, muitas vezes, as pessoas me fazem perguntas que eu não tenho como responder de forma rápida. A pessoa, doutor, meu cachorro está vomitando, que remédio eu dou? E antes de você pensar em escolher ou descobrir qual é o remédio que você deve dar para o seu animalzinho, você tem que tentar entender por que é que o seu animalzinho está com vômito, por que é que o seu animalzinho está com diarreia. E dentro disso, vocês vão perceber que, para quem já foi a uma clínica veterinária, para quem já foi a um veterinário, para quem tem um veterinário que acompanha o seu animalzinho, deixa aqui embaixo nos comentários se você tem um animalzinho, um veterinário que acompanha o seu animal. Porque, para quem já foi, sabe que quando você chega até uma clínica veterinária e você chega diante do veterinário, ele começa a te fazer diversas perguntas. Várias perguntas que, para alguns, é muito fácil responder, para outros é extremamente difícil e desconfortável responder. E por que é que é difícil responder alguma das perguntas para o veterinário? E por que é que o veterinário faz tantas perguntas para você? Porque é fundamental, quando a gente vai fazer uma análise do nosso animal, quando a gente vai tentar ter uma ideia do que está acontecendo com a saúde do animalzinho, eu preciso fazer o que a gente chama de anamnese, que são as perguntas para entender um pouco mais sobre esse animal. Não dá para mim poder entender o seu problema ou tentar resolver o seu problema sem te conhecer melhor, sem conhecer melhor o seu animalzinho. Então, perguntas como, qual foi o último vermífico que o seu animalzinho tomou? Ou, se é que o seu animalzinho tomou vermífico, você sabe qual é o princípio ativo do vermífico que você deu? Qual é a dose do vermífico que você deu? A data do vermífico que você deu? Como estão as vacinas do seu animalzinho? Você costuma fazer as vacinas anuais? Você só fez a polivalente? Você só fez a vacina da raiva? Você só faz a vacina da raiva só na campanha? Ou você fez a vacina da gripe? Você fez a vacina da giardia? Qual é o tipo de alimento que o seu animal come? Ou qual a quantidade de alimento que o seu animal come? Quantas vezes por dia? Se o animal come petiscos ou não? O seu animal já é castrado? Se o animal não é castrado? Se o animal já teve cria? Se o animal já cruzou alguma vez? Não, não cruzou. Ou você já deu algum tipo de medicamento anteriormente para o seu animal? E eu poderia passar aqui pelo menos mais uns 20 a 30 minutos fazendo perguntas para vocês que são perguntas que vão me fazer entender um pouco mais sobre o seu animal. Então é muito genérico quando alguém me diz Doutor, meu cachorrinho está com vômito. Doutor, meu cachorrinho está com diarreia. Doutor, meu cachorrinho não quer comer nada. Meu cachorrinho não quer comer a ração. Porque para cada uma das perguntas que vocês me fizerem para cada sintoma que o seu animal apresentar eu precisei entender profundamente o que está acontecendo com ele e eu teria que fazer diversas perguntas pelo menos umas 30 a 40 perguntas para poder compreender um pouco melhor e aí sim eu tentar montar na minha mente baseado em cima da minha experiência o que será que pode acontecer com o seu animal? Por exemplo, se você não fez vermífocos no seu animal é possível que o seu cão esteja com vermes e às vezes é algo muito simples você resolver o problema de vômito do seu cachorro às vezes é muito simples você resolver o problema da diarreia do seu cachorro bastava você fazer um vermífico de qualidade talvez você pagando 20 reais resolve esse problema ou pode ser muito complexo pode ser que você não tenha feito as vacinas no seu cão e aí o seu cão hoje está com uma sinomose uma parvovirose, uma doença viral e aí o seu animal necessita de soro na veia necessita ficar internado em uma boa clínica veterinária com protocolos de um bom veterinário vocês conseguem entender como é complexo para mim e difícil eu diria para vocês além de frustrante chega a ser torturante para mim responder essas perguntas porque às vezes eu coloco só um emoji eu coloco uma carinha porque eu não consigo responder e eu não consigo fazer uma anamnese ou fazer uma avaliação de todos os animais muito menos à distância muito menos por um comentário no YouTube muito menos por um vídeo apenas para quem é membro do meu grupo VIP que participa direto comigo no meu grupo do Facebook onde eles mandam direto as dúvidas e perguntas e tal lá para esse grupo de pessoas eu consigo dar uma atenção um pouco mais especial para esse pequeno grupo de pessoas eu consigo conhecer um pouco mais sobre o animal fazer perguntas eles respondem eu pergunto eles respondem e às vezes para mim chegar a uma conclusão de orientar um pouco melhor a eles como cuidar melhor do animal ou mesmo auxiliar a eles a terem uma nova um novo pensamento do que pode ser que está fazendo mal para o animalzinho deles para acompanhar com o veterinário deles muitas vezes eu demoro 10, 15 perguntas para que eles possam conseguir ter esse tipo de orientação e chegar mais próximo de uma resposta eu tenho aqui embaixo na descrição desse vídeo um formulário de anamnese mais ou menos semelhante ao que um veterinário faz dentro de uma clínica veterinária eu formulei em formato de questionário aquele Google Forms onde você vai respondendo mais ou menos tudo o que está acontecendo com o seu animal para que eu em alguns casos eu consiga avaliar alguma dessas pessoas eu não consigo avaliar todas essas fichas preenchidas mas em alguns casos eu entro em contato com essa pessoa para tentar ajudar essas pessoas a resolverem o problema dela eu não faço prescrição de medicamentos eu não receito medicamentos nessas fichas eu apenas oriento a um tipo de exame que elas podem fazer ou mesmo que tipo de diagnóstico elas podem ajudar ao veterinário resolver nesse meu processo nessa minha ideia desse projeto de fazer uma viagem pelo Brasil veio do estímulo que vocês me dão fazendo perguntas aqui embaixo nos comentários porque eu vejo que muitas cidades do Brasil não tem um veterinário muitas cidades do Brasil tem um veterinário mas um veterinário que mexe apenas com grandes animais muitas cidades do Brasil tem um veterinário mas um veterinário que não liga tanto para estudo não liga tanto para se aprofundar mais na profissão muitas cidades tem um veterinário um veterinário muito bom mas não tem recursos para realizar exames realizar um diagnóstico mais preciso muitas cidades do Brasil tem realmente alta capacidade alta tecnologia tem bons veterinários bons hospitais existem recursos e eu quero realmente viajar e conhecer nas cidades quais são os melhores veterinários de cada cidade quais são os veterinários mais bem conceituados de cada cidade e quais são os problemas que as pessoas nessa cidade nessas regiões tem e tem dificuldade para resolver o problema porque às vezes elas não têm a informação precisa eu sempre falo isso que 80% dos problemas de saúde dos animais podem ser evitados de alguma maneira e grande parte desses problemas se dá basicamente quando você tem conhecimento básico é por isso que eu venho aqui todas as semanas gravando diversos vídeos hoje o nosso canal passa de 950 vídeos aqui com dicas ajudando as pessoas a cuidarem melhor dos seus animais e vocês podem ver que muitas dessas dicas são dicas repetidas que são dicas ensinando o protocolo de vacinação protocolo de vermificação como é que você acaba com as pulgas como você acaba com os carrapatos como você dá banho no seu cachorro dicas de adestramento comportamento animal porque eu quero acabar com o abandono eu quero acabar com os maus tratos dos animais e as pessoas somente maltratam os animais os animais só são maltratados porque as pessoas não têm conhecimento e a falta de conhecimento faz com que você não cuide adequadamente do seu animal para quem é meu aluno do meu curso introdutório que é o meu manual da posse responsável é o meu único curso básico que eu tenho que custa apenas 10 reais vou deixar até o link dele na descrição aqui para quem é meu aluno já aprendeu os quatro pontos básicos que você precisa ter para você cuidar bem do seu animal os quatro pilares que você precisa ter antes de ter um animal coisas que você nunca parou para pensar em como é que se age como se comporta o seu cão é muito fácil eu perceber as pessoas que realmente cuidam bem do seu animal as pessoas que não cuidam bem do seu animal as pessoas que estão interessadas em cuidar bem do seu animal as pessoas que estão interessadas em aprender a cuidar bem do seu animal e aquelas pessoas que só querem uma dica rápida um remédio milagroso para dar para o animalzinho e não estão dispostas a gastar nada por esse animal porque eu vejo um curso que custa 10 reais ensinando você a cuidar bem do seu animal já te qualifica a ser uma pessoa que está capacitada está interessada em realmente aprender mais do seu animal ou se você não está nem aí você só quer uma dica rápida e gratuita e para isso para essas pessoas eu tenho todos os vídeos aqui no YouTube para quem está interessado em se aprofundar mais por apenas 10 reais você vai aprender a cuidar um pouco melhor do seu animal com o nosso manual da pós-responsável mas a dica principal para esse vídeo é que não existe uma resposta única uma resposta básica que vá um remédio milagroso que vá resolver todos os problemas de saúde do seu animal para cada problema de saúde eu preciso parar e fazer várias perguntas para que eu possa tentar entender porque é que meu animalzinho está assim quanto mais aspectos você conseguir manter do seu animal em dia que por exemplo para quem é meu aluno do curso manual da pós-responsável tem acesso ao nosso checklist do cão super saudável que são os 11 passos que você vai checando você vai o animal está com vacinas em dia ok, beleza então doenças virais não é meu animal está com vermífago em dia beleza então doença verminose não é meu animal toma banho periodicamente tomou então problemas de alergia a produto químico não é meu animal está se alimentando apenas na ação ah, então alergia alimentar não é então o pessoal vai respondendo essas perguntas e ela mesma vai conseguindo entender um pouco melhor de onde pode estar vindo o problema de saúde do animalzinho dela porque você vai responder e vai falar puxa, eu não faço isso caramba, então eu estou fazendo errado eu preciso corrigir esse problema e não apenas pensar em um remédio milagroso não apenas pensar em algo rápido que vá dar o resultado mas parem parem a se questionar desde quando o seu animalzinho está assim você está fazendo todo o protocolo de cuidado adequado com o seu animal porque quem não gasta com prevenção vai gastar com tratamento então quem ah, eu não quero comprar isso eu não quero comprar antipulga eu não quero comprar um vermífago ah, eu não vou dar vermífago porque a minha avó não dava vermífago meu bisavô não dava vermífago meu tataravô não comprava vermífago e por causa que eles não faziam eles não compravam o animal viveu 12 anos viveu 10 anos viveu 5 anos viveu 10 anos 11 anos ah, então eu não vou dar então isso é uma mentalidade uma mentalidade travada uma mentalidade que não tem como você prosperar com a vida com a saúde do seu animalzinho infelizmente então eu estou aqui para ajudar quem realmente quer ser ajudado esse é meu propósito essa é a minha missão e eu gostaria muito de saber se você gostou desse vídeo se você está gostando desse formato de vídeo que eu ando gravando em vários lugares em várias cidades com diversos fundos e quero saber também de que cidade você é de que cidade você está assistindo o meu vídeo porque quem sabe a semana que vem quem sabe amanhã depois eu posso estar aí na sua cidade e posso estar gravando um vídeo com você ou mesmo respondendo as suas dúvidas pessoalmente beleza? pessoal, contem comigo eu conto com a ajuda e colaboração de vocês para clicar nesse vídeo no joinha comentar e compartilhar esse vídeo para a gente conseguir passar essa missão a frente quanto mais pessoas tiverem conhecimento sobre como cuidar do seu animalzinho menor vai ser o número de maus tratos menor vai ser o número de abandono aos nossos animais e para quem chegou até o final deixa um soquinho e eu vou deixar aqui embaixo um link do protocolo de uma ficha da anamnese padrão para vocês responderem se o seu animalzinho está doente você vai parar e vai responder esse questionário eu não garanto que eu vou responder a sua pergunta mas eu seleciono sempre alguns casos de algumas pessoas que respondem esse questionário e eu mesmo entro em contato com essa pessoa para responder pessoalmente para tentar ajudar dependendo da descrição do que a pessoa responde se ela me mostra que ela realmente está interessada em cuidar do animalzinho dela se ela me mostra que ela realmente está interessada às vezes e gosta e ama esse animalzinho muitas vezes eu ajudo ela eu entro em contato para tentar ajudar ela a resolver o problema mas se você quiser acompanhar e refletir um pouco mais sobre o que é que pode estar acontecendo com o seu animal clica aqui embaixo na descrição vou deixar o link é uma ficha de anamnese gratuita para você responder e se orientar um pouco melhor sobre o que pode estar fazendo mal para o seu animalzinho beleza? conto com a sua ajuda um grande abraço e tchau